Fala aí galerinha, beleza de pessoas na área aqui trazendo mais um vídeo aqui pro nosso canal, mais um vídeo de Free Fire Estamos aqui, hoje vamos jogar aqui uma Solo vs Squad aqui né, vamos ver o que a gente consegue dentro da partida E vamos conversando ao decorrer da partida galera, quero falar sobre o nosso campeonato, sobre a nossa segunda edição da LP Champions Era pra mim, desculpa, era pra mim ter trazido o vídeo explicando tudo como é, como ia ser, como que vai ser Mas essa semana foi muito corrida, então não deu pra mim estar trazendo, beleza? Vou estar caindo aqui em Cluck Tower, gosto muito de cair aqui em Cluck Tower, vocês sabem a maioria dos meus vídeos aí Eu caio muito aqui, tem um fluxo maior de pessoas, então bem mais tranquilo, bem mais fácil pra você treinar, conseguir mais kills Então vamos que vamos pra Cluck Tower Então galera, como vocês sabem, vai que tá rolando em novembro aí a segunda edição do nosso LP Champions aqui no nosso canal pra vocês, beleza? Uma premiação muito boa, 600 reais pra squad campeã, 200 pra segunda e 130 pra terceira squad, terceiro lugar né, terceiro colocado Já vamos caindo aqui, já na Casa Amarela já tem uma squad comigo, já vou cair já aqui Ver se eu consigo visualizar uma arma aqui pra mim ir pra cima desses caras Só uma squad, tá tranquilo, tá suave, tá caindo mão na direita aqui, já vi a Rambon, já vou pegando Rambon, bota ela na mão, já vai passando pra cima A G15 também, já tá comigo, puxou a G15, já tô vendo um ali, já vou liberar, só 18, tem mais um aqui na casinha pequena Já vai liberando dano de 22, já jogou a Senador e a minha sensibilidade tá muito alta galera Já puxou o Rambon na mão, vai tirando 31, errou 20, tirando 23, tá querendo derrubar no murro Mas já foi pro chão, primeiro Minha sensibilidade tá muito alta galera, tô tentando aqui aumentar a sensibilidade pra acostumar pra poder treinar o capa Opa, já vai liberando dano ali em mim, subiu, tirou, vai pegando o RedCove, já tá passando ali Não dá, tem um rival kit, levou mais dano, tá vindo pra cima, puxou a G15 de um botão de cima Foi pro chão, mais um E quase que eu também fui, fiquei com 39 de HP E vai ralando aquele kitzinho, tranquilo, suave, de boa Então galera, minha sensibilidade tá muito alta, tentando se acostumar primeiro pra mim poder tá subindo aqueles capa monstro aí Como vocês veem no meu vídeo aí, eu não subo capa, é sempre na padrãozera mesmo, normal aí Mas eu vou tá treinando aí pra melhorar isso aí Então como eu tava falando sobre o nosso campeonato galera, eu não tenho ainda um patrocínio ainda pra isso Opa, já vai liberando dano ali em cima, 19, 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 4 Puxa, imagina galera, não deu pra finalizar, pegou o couve da árvore Não deu pra finalizar Eu não tenho um patrocínio fixo aí galera, do canal ainda, tem um parceiro aí, meu parceiro aqui, a VIP Informática O canal ainda tá pequeno, a gente ainda tá correndo atrás disso aí A VIP Informática aqui no Jardim Brasília, galera que mora aqui em Aguazinha, daqui do Goiás, na minha cidade Aqui da Avenida JK, Jardim Brasília, mais conhecido aqui no final do posto de gasolina Você vai encontrar a VIP Informática, galera Então a galera que já é daqui, já conhece, já dá aquela passada lá pra você dar aquela força pro canal, beleza? Fala que vem pelos pequenos lá, tudo que você precisa de informática, você vai tá achando lá na VIP Informática Só lá chegar e falar com o meu amigo Ades lá Que eles vão te tratar da melhor maneira possível aí, vai te atender Fazer o que você precisa lá no seu PC Impressora, recarregar catuxo, formatar seu computador Melhorar, dar aquele desempenho ali no seu computador Tudo isso eles fazem lá pra você, é só chegar lá e falar que você veio lá pelos pequenos lá Pra você tá me ajudando, beleza? E junto com a VIP, galera, nesse campeonato aí eu vou tá também conseguindo uns brindes aí Pra doar pro líder da guilda, né? Vamos ter três guildas aí na final Três guildas não, né? Três colocadas, primeira, segunda e terceira Eu vou tá tentando premiar aí os líderes da guilda aí com alguma coisa aí Pra galera que for as campeãs, as esquadras campeãs Eu vou tá tentando premiar os líderes aí com alguma coisa, beleza? Então fica ligado aqui no nosso canal Se inscreve aqui embaixo já, já vai deixando aquele like maroto aí E você vai tá fortalecendo muito aqui o nosso canal, galera, beleza? E é isso aí, vamos que vamos Cheira ela bem, cheira ela que tá, tem mais gente aí Já tem um ali, já vai tentando liberar Vamos, 19, 20, 21, não, derrubou Já tem mais um ali Vou tentar derrubar também mais um ali 21, 22, 22, 24 Já foi, mais um puxão ali Já vai ter mais a 30 32, segura a Rambão, que a Rambão tá cantando na alta Já tô vendo mais um ali, já vi um gelinho aqui pegar pra proteger Gelinho é tudo, gelinho é água, gelinho é vida, gelinho é Free Fire Aqui, segura, já vai no ruchadão Já vai jogar 3, 2, 14, 18, 15 Pulo Já vai jogar aquele gelo pra pegar o cover Galera, o cara se trancou, mano Ali dentro, o que que é isso? O cara ficou com medo da trocação, se trancou lá, ó Alô, cutiu Se não é saber de perder ponto, cara Então vamos pra cima Eu não vou deixar ele escapar não Tá lá, tá de boa, tá tranquilo, tá seguro eu já já vou lá nele lá para tentar finalizar vamos que vamos eu tô ouvindo os passos aqui eu creio que é ele lá embaixo né então vamos que vamos tentar finalizar esse cidadãozinho ali embaixo segura segura o ruxadão só no verso do squad não tá que ele só vai liberando 19 já pulei 19 já foi mais um do saco seguro ele pega o pai tá chato demais tá sendo aquele ruxadão opa achei a mmp segura agora que eu quero ver seguro a lp não tá aquela coisa assim né ele puxa dando para cima aqui a gente consegue até o final da partida será bem não esquece de se inscrever no nosso canal galera deixa o like para fortalecer me ajuda vamos bater aí os mil inscritos aí falta bem pouquinho galera eu queria que daqui para amanhã para lá a gente bate só lembrando que amanhã tem live opa já vi gente aqui já vai liberando dano tirou muito já vai 14 14 nele ele tá vindo para cima será que ele vai vir ruxar já tá sabendo que o lp tá aqui tá doido porque eu seguro que eu acho que ele tá vindo não veio vamos para cima já vai liberando dano 8 tirou 8 tá com colete tá blindado obrigado e vamos para cima já tá ligado agora foi mais um pro chão e é isso aí galera vamos que vamos ruxadão tá brabo já foi seis o saco aqui já galera aí fica ligado aqui no canal a gente vai tá trazendo muitas novidades mais e mais aí para vocês aqui no canal já tem mais uma eu já vi já vou para cima já vai na manhã na maciota já puxou mp40 já vai soltar para cima dele já foi finalizado mais um é esse quadro que caiu aqui duas esquadras já foi né escapou um ali eu acho eu acho não sei e vamos que vamos cheirar bem já é e o passe esse beleza tá alta demais segura que eu quero ver é isso e bora e já temos hoje não tá chegando não tá alcançando e é isso aí galera segura roxadão que eu quero ver e vamos que vamos então só lembrando galera amanhã tem live aqui no canal beleza vou tá jogando com a nova galera aí que tá entrando na guilda aí é entrou umas pessoas novas aqui na guia a gente vai tá jogando amanhã não tá apresentando para vocês beleza e tem sorteio de gift card vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo beleza galera para vocês aí tá entrando se inscrevendo lá galera que não participa participa para você tá concorrendo aí o gift card de 100 reais aí para você poder tem talvez já tá ativando seu passe fazendo aquela colocando aquela esquema massa aí que você quer e vamos que vamos chinelo 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 que o pai tá chato o pai tá com sede de que o olho e vamos que vamos achar uma coronha três aqui para ficar melhor na nossa p 40 mp 40 a bicha dói a bicha maltrata tira muito dano é minha preferida aqui no jogo sem ela não sou nada mas mesmo assim acho que tiraram muito dano dela ela tirava muito mais e já tô vendo mais gente ele já puxou a cá botou na mão a cá e se não você vai para o saco mas o saco já tá vindo outra corrente na direita já vou franquear bota catana na mão já puxa mp 40 vai e o outro tá vindo já vou pegar aquele coisa que pulou ali em cima já levou dano já vai tirando e já foi mais dois por saco segura que o pai tá chato bom então aí galera fica ligado essa semana eu vou tá postando vídeo aí e e assim como eu tava falando jogando é nosso campeonato uma premiação muito boa e como eu não tenho patrocínio fixo eu não tenho como bancar essa despesa total aí de premiação então eu resolvi cobrar taxa de inscrição desse campeonato de 20 reais por squad muito tranquilo muito fácil aí é cinco reais por pessoa é foi de boa aí para você conseguir beleza então eu vou tá trazendo o vídeo aguardo vocês aí para fazer inscrição que vai precisar mais já tá vindo mais um aqui já tô ouvindo já o barulho dele vai vir também vai sair aqui e vai ser de cara já pulou rachada de cima da batalha jogou gel joga muito bem jogou gel vai 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 tá chato demais eu quero mandar um salve aí para toda a galera aqui da luz pequena da minha guilda também mandando salve aqui para o meu sobrinho e para o meu irmão meu sobrinho eric mavi meu irmão josiel lá no pará galera sempre ligado aqui no canal me ajuda aí bastante tirou 18 ali só segura pega o couve fica nas manhas só na tranquilidade galera já vai deixando aquele like maroto dois like aí para nós né lp jogando muito aí é quer dizer às vezes não conseguiu dar aquele rachada ele não conseguiu tirar dano não conseguiu liberar dano nenhum e vamos que vamos botar a cara na mão vamos correndo aqui porque dá tem ainda três vivos ali para a gente tentar finalizar finalizar e dar o boiá e já tô ouvindo passa aqui na esquerda e já vou ruxando para cima puxou mp40 na mão já tá vindo ali já vai liberando dano e 57 4 foi puxar mais um ela que tem bem não dá tem gente ali não me viu rala que bem vamos finalizar aquele cidadãozinho ali já que já tá na hora de finalizar aí já tem 13 na contagem de que o aqui e já estão vindo aqui na esquerda que já tô ouvindo o passo já pegou gelinho na mão já vou pegar aquele couve ele suave para ficar tranquilo bota mp40 na mão ele tá vindo para cima já vai ligar a rajada de mp40 já foi puxar mais um rala aqui a gente bem e o outro tá vindo ali para socorrer sócio de dois já vai ligar um jogo o jogo por lado errado vai ligar me dando não foi mais um bom saco é bom e a respeito ele fez o pai tá chato demais foram 15 na contagem só no verso do quadro galera não foi aquela aquele jogo não foi aquela partida assim brutal que não aparecem muitos quadros em cima de você para você tentar finalizar mas mesmo assim foram só versus squad 15 que eu ali não acho que não foi tão ruim assim tão mal então galera fica ligado nosso canal se inscreve aqui embaixo deixa o seu like bombardei aí compartilha nossos vídeos fica ligado que amanhã tem live tem gift card beleza tamo junto é nós falou é nós é nós valeu é e e e e e e e